É tentação, emoção, fritação, bota amor no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida, todo mundo se anime, começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação e da buzina, quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina, sina, 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 sina Buzina, sina, 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 sina Chega o calor, não dá pra... Obrigado.